Fala aí gente, tudo bom com vocês? Tamo aqui com The Forest e eu tô com ilusão aí com a gente, mano. Fala aí, seu viado. Tá aí, eu falei ilusão, eu sou raro. Aí, mano, pessoal, ilusão, o canal dele tá na descrição, dá uma passada lá, beleza? Tamo aqui com o... Canal é uma bosta. Canal é uma bosta, tá aí, só. Vamos lá jogar The Forest, tanto que vocês pediram aí, mano. E vamos ver aqui, né? Vamos ver como vai ser, mano, porque aí eu sou muito ruim nesse jogo, mas vamos lá. Tô pro. Tô jogando com o pro aqui, ó. Viciado aqui, ó. Tamo dentro do aviãozinho. Ixi, caiu tudo, meu filho. Duvida louca, eu vou pular pra cima. É, os pessoal aqui tá pulando tudo que nem pipoca, e o avião caindo. É, você tá aqui andando, atravessando meio mundo de gente, enquanto o cara tá levando o menino. É, dó. Nossa, gripado rogues. Meu Deus do céu. Gata as coisas aí que tem no começo. É, vamos pegar, vamos comer aqui, mano. Aqui comer, porque eu sou gordinho, tem que comer, né? Sabe a situação, né? Tem McDonald's aqui, né? Tem que... É. Pra avisar. Aqui. Come. Tem mais o que aqui? Vamos ver o que tem. Nossa, eu parto de um monte de três cabanas aqui de... Olha o que. Vamos pegar o machadinho. Tem mais alguma coisa aqui pra pegar? Acho que não, né? Cabo. Cabo-se. Cabo-se, que era doce. O Guso tá correndo ali. Que nem doido. Nossa. Eita, tem uma ganha aqui, ó. Dá pra matar? Não dá, não. O que tem aqui? Pedrinha, pedrinha. A gente nasceu perto de uma caverna, hein? Foi? Perto de caverna? Mudou o lugar? Aham. Aham, muda. Toda vez muda o... Perto de caverna, cai. Ah, entendi. Então vamos pegar as maquetinhas. Tô vendo aqui se a gente quer operar a caverna que eu tô pensando. É, o jogo... Eu tô com o Chrome ligado? Não, tô não. Tá precisando que... Nossa, se eu deixo o Chrome ligado jogando qualquer tipo de jogo, começa a largar o jogo pra mim, mano. Já acabou a pedra aqui. Ah, isso aqui não abre. Tem mais alguma coisa. E ó, que eu tô numa qualidade normal aqui, né? Deixar uma qualidade normal. Porque fica mais clarinha, né? Com a qualidade normal. Vamos abrir. Vai, estoura aqui, mano. Aí. Nossa, gente. Caiu perto de um... Uma escabana que tem refrigerante e dinamite já. Oxi. Vamos pegar a madeirinha. Vamos pegar a madeirinha. Vamos conhecer o mapa aqui, mano. Cadê tu aqui? Eu não tô te achando, não. Quebrando tudo aqui, velho. Fazendo a limpa. Ah. Nossa, você tá aí. Caraca. Que isso, mano? Ah, um... Eita, meu Deus. A mão aqui, mano. Ah, isso é a nossa parte da caverna. Sabia. Vou marcar ela aqui. Marca aí. Depois a gente pode voltar aqui e... Bora ela. Eu tô pegando as coisas aqui, mano. Se eu sou fominha, eu tô pra pegar tudo. Pedrinha. Acho que tá bom. Acho que eu peguei tudo. Pegar a madeirinha, né? Ah, tem uns... O que tem aqui? Pedrinha. Falta rosa, porque se é boiola, você vai se identificar com o lugar. Baitora. Olha, tinha um largato aqui. Por que eu não dei nele? Deu nele, é boa, né? Aí, meu Deus do céu. É pro largato, tá dando. Tá foda mesmo, hein? Que isso, jovem? Isso é uma bichona. Vamos ver aqui. Caraca, tem muita coisa aqui, velho. É, eu tô vendo aqui. Vai caraca, mano. Deixa eu quebrar isso aqui. Toma. Isso aqui, pedrinha. Aqui, olha. Nossa. O pessoal do canal do Detone aí, se vocês quiserem passar uns desafios pra gente, tipo, sei lá, fazer um... Sei lá, se vocês quiserem dar uns desafios pra gente fazer no meio da série, se vocês gostarem do vídeo também, né? Se isso for tornar uma série. É, mas praticamente o jogo é bom. O jogo é muito bom. Gostei. Mas vamos fazer aqui, mano. Vamos fazer. Vamos conhecer o mapa, aí a gente já faz as... O que que é isso aqui? Ah, é um peixe. Tem o que aqui? É um peixe? Ah, o que que eu peguei aqui, mano? É clout. Clout, né? É. Ah, é mesmo. É que eu desenhei e ficou meio fantasminho aqui, então... Ah, já tá derrubando aqui, ó. Já tô rico de clout já. Nossa, tem um corpo aqui, mano. Cara, eu não queria falar não, mas aqui é um espaço bom pra fazer uma casa, véi. A gente pode fazer, mano. Só que o duro que é perto da cabana deles, eu acho que tem muito... É, cortou a sua voz agora, não deu pra entender muito, não. Cabaninha. A gente pode fazer perto da lagoa, né? Perda da lagoa? É. Sei lá, velho. É bom fazer no lugar plano. É. Porque dá pra ver quando tá vindo bicho. Nossa senhora, mano. Céu, louco. Desastre. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o que eu já tenho aqui. Tô dando uma andada aqui só pra ter uma noção de que a gente tá. É. Deixa eu... Combinar aqui. Beleza. O que é isso aqui? É uma corda? Ah, essa aqui é a caverninha, né? É. Eu marquei de rosinha a sua cor preferida. É a cor preferida. Hehehe. Ei, você acha que a casa deve fazer aí ou fazer em outro lugar? Então, aí tinha que ser lugar plano e alto, né? Pra gente ver, né? Deixa eu ver. Dá pra gente fazer na neve. Só que é o problema da neve também, que tem um bicho de tel lá, velho. É, isso que é complicado, mano. Só se a gente fazer... Nossa, eu pensei que era os canibais aí. Vamos fazer assim? A gente faz uma casa na árvore. Depois a gente destrói essa casa na árvore e vai pra outra... Faz outra casa, uma maior. Ah, então beleza. Vamos lá. Escolhe uma árvore aí. Está. Qualquer uma. Não, escolhe qualquer uma. Você quer qual? Você quer a quadrada ou você quer a... Deixa eu ver aqui onde está a casinha. Achei aqui, ó. Tem a treehouse e tem a alpine treehouse. Ah, tem. Deixa eu pegar aqui de novo. Já está a treehouse aqui. A quadrada fica maior. E a outra tem a varanda, né? Treehouse? Eu estou perdido aqui no mapa. É qual a abinha aqui é? A segunda, né? Terceira. Ah, eu vim, lembro. É. Ah, long cabine. Que é essa aqui que sobe assim, ó. Essa não é na árvore. Entendi. Olha aqui, ó. Isso ali, ó. Pra você ver. Ih, atrás de você aí. Tem mais um aqui? Não. Ih, tem outro. Tem a... Pela dona aqui, ó. Safada. Morre. Peguei. Ah, mas não tem fogueira. Como que eu vou fazer, né? Tem que fazer uma fogueira, né? Vamos tentar pôr a casa na árvore perto de um rio. Ver se tem perto de um rio aqui. Aham. Vamos lá. Tem rio algum rio por aqui? Ah, tinha ali. Ali é o mar, né? Onde é atrás de você. Ali não era? Rio. Aonde? Pra cá, assim, ó. Ah, onde? É. Riozinho. Nossa, o jogo deu umas largadinhas aqui que tá a fogo. Tem alguma coisinha errada que tá deixando ele desse jeito. Não é porque estragava, não, não? Não. Não deveria. Depois eu vou fazer um teste. Uma casa um pouco longe daquele lugar lá, né? Porque tá cheio de nego ali já. Esse cara é tudo atrás, mano. Daqui a pouco aparece um jacarezinho aí em cima de você. Deixa eu ver. Esse aqui não é o Ferry. Ou é, sei lá. Sei lá. Ó, essa aqui é comestível, ó. É, eu peguei uma azul aí. Essa aqui, não. Essa aqui é amedinosa, não é? Pô, comi e não tomei dano? Não. Então, beleza. Ó, dá pra gente fazer tanto uma casa normal, tanto como uma casa na árvore. Você que escolhe aí, né? Vamos fazer... Vamos ver aqui. Vamos ver um ponto legal aqui, aberto. Nossa, a gente tá no pior lugar do mapa, velho. Nossa, a gente tá no mar, mano. Que isso? Vamos pra outro lugar. Vamos sair. Meu Deus. Vamos sair. Vamos fazer... Onde tá cabindo o avião? Consegue lembrar? Nossa, velho. Tá longe. Tá longe. Aí. Então, isso aí fica pra um próximo vídeo. A gente pode fazer pra cá, né? Se a gente fazer aqui no meio, aqui, ó. Olha, tem que fazer muito pra lá, velho. Aqui, aqui, tá muito longe das coisas, velho. É. Então, vamos lá. Como você já é mais... Você já conhece bastante aí, eu só te sigo. Eu vou atrás de tu, mano. Entregado? Ó, aqui é da hora. Aqui é da hora. Dá um ligo. Deixa eu pegar uns... Uns sticks aqui. Onde tá? Aí. Eita, apareceu um... Apareceu um São Paulino ali na minha frente, mano. Ó, já tá uma tarde de tu aí, mano. Tem alto São Paulino xingando no comentário agora. O cara é muito... O cara é muito viado, né? Ficar zoando. Vamos combinar aqui. Não sei o que a gente pode fazer. É, ainda sei colocar fogo nesse negócio. Pronto. Ah, vamos fazer uma casa normal? Vamos fazer essa aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê a casa? Aqui, ó. Dá uma liga. Pega aí. Ah. Essa? Não tem uma que sobe, não tem? Como assim? É uma que fica subindo. Tem mais de um andar assim? Não, essa daí é a casa da árvore, né? Ah, eu vi uma aqui que... Ó, quer ver? Deixa eu ver. Ó, é... Não sei se é a árvore... É, pior que é como você vai subir com ela, né? Aqui. É, eu vi essa aqui, ó. Dá pra gente mesmo montar casas. Você sabe, né? É. Por a porta. Vamos fazer uma pronta já. Vamos fazer uma pronta então. Então pode... Pode pegar aquela lá. Vai matar uma... Mais... Mais simples. Pode pegar ela lá. E a gente não vai ficar nela mesmo? É. A gente vai se matar à toa aí fazendo. Deixa eu ver um lugar... Tem que ser um lugar bom, velho. Aqui, ó. Aí tá bom, hein? É virado pra onde? Tá aqui? Minhas costas ou pra minha frente? Não, acho que virado pra cá. A janela. É, a janela é pra aí mesmo, onde você tá olhando. Assim ou não? Deixa eu ver aqui. Não, tem que ser ao contrário, né? É, ao contrário, ao contrário. Vamos lá. É, diz-se aí. Cara, entrando no TES. Ah. É que eu não coloquei segurança nesse TES. Como a gente criou rapidinho, né? Ah. Mas de boa. Então aqui, agora a gente vai pegar o que aqui? Vamos ver. Tronco, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter que combinar aqui e outro lá, né? É um stick com a pedra, né? É. É isso. Eu esqueci agora o que que é. É, é... Nossa, vamos fazer um machado mesmo. O que falta pra fazer um machado? O machado é... É a corda, a pedra e o stick. Ah, então faltou corda. Tem que combinar a corda primeiro, né? É fazer... Cantar um monte de clutch. É, pronto. Agora eu pego um stick e uma pedra. Aí, mano. Amigas. Vamos lá. Vamos cortar, velho. Será que dá pra cortar essa aqui? Eita. Não sei se dá pra cortar essa não. Vou cortar essa aqui. Nossa, essa casa é muito rápida de fazer, velho. Vamos ver. Eu ainda tô na primeira... Tô no primeiro tronco ainda, mano. Tô conseguindo... Derruba, meu. Falta... É, não sei como, tá? Tá, passou bem. Falta quase nada aqui. Madeira! Como uma árvore desse tamanho vira... Pronto. Dá pra você carregar duas de uma vez, tá? Ah, dá pra carregar? Então tá mais fácil. Aí. Falta duas. Ué. Ah, essa que eu derrubei já era, né? Vamos derrubar essa aqui. Mais uma aqui, ó. Vamos derrubar. Eita. Ih, tem uma aqui. Ih, já veio... Veio os... Os filhos da mãe já. Vem. Cadê vocês? Vou botar um tronco só. E aí, os bichos estão aqui, mano. Olha os bichos vindo, meu irmão. Eles estão de longe. Ah, tá aqui um aqui, ó. Quebrar a última árvore. Vai lá. Cadê eles? Nossa, o bicho corre, hein? Caraca. Fazer pronto. É, que as vezes já ficou pronto aí. Deixa eu ver o que usa de madeira. O que a gente pode fazer. A fogueira. Tem que fazer a fogueira, né? Já pra gente fazer a amadura aí, mano. Escude, amadura. Verdade. Eu vou fazer a fogueira aqui. Consegue pegar eles aí? Deixa eu fazer a fogueirinha. Ó, uma machada aqui. Este, Maria. Faz a mais bolada. Ah, mais bolada. Ah, eu já coloquei a normal. Espera aí, deixa eu pegar a outra. Cadê aqui? Ah, é aqui. Deixa eu ver qual que é o nome dela. É Fire Pitch ou Bom Fire, que é a maior? Não, a Fire Pitch. Fire Pitch. Bom Fire, não tem como você pôr as coisas passar. Não tem como pôr as coisas passar. É. Ué. Eu não deixo armar. É assim mesmo? Aqui, ó. Vou pôr aqui. Põe aí. Eu não tô conseguindo, não. Eu não consegui. Tá, o que tem que colocar aqui. Aê, pega fogo. Tá pegando fogo, bicho. Eita, mano. Quem tá aqui? Tá vindo mais, velho. Não tá vindo, que eu não tô vendo. Ah, tá dentro. Toma cuidado, porque eles começam a bater na casa, viu? Ah, as filhas também não gostam de casa, não? Tá, é... É o gosto. Eles destrói. É, só porque a gente não paga imposto, o governo já quer vir e destruir, já? É, é. Eu também. Pensa que é só na vida real, só. É? Tá vendo. Tem uns negocinho aqui. Se eu destruir, ganha alguma coisa, né? Ah, beleza. Foi chique. Foi chique. É. Tem uns alcinhos aqui também. Umas cabaças. Nossa, a gente precisa de comida, velho. É. Já era. Aqui eu não consigo mais. Matar esse passarinho aqui. Pega aí. Eu vou... Ah, não teve como. Bom, aqui não tem mais. Ah, peguei um esquivinho aqui, ó. Matou? Matei. Vou pegar... Nossa, o passarinho tá muito linda, velho. Ué, não tem mais. Cadê o paninho? Ah, esse aqui não tem paninho. Tem um... Tem dois aqui também. Deixa eu pegar. Ih, tô cego. Aqui. É, eu consegui matar um. É, eu consegui matar outro. É. Tem um lagarto, ele foi lá e sumiu do nada. Ele é transporte, Goku. Tem outro ali na frente, ó. Que já dá pra pegar. Vem, coelho. Vem, coelho. Já tá bom que pega o coelho, né? Que é demais também. Já que dá pra colocar isso aqui pra... Ah, tem uns ossinhos aqui, ó. Ah, só tem um. Matei o seu aqui. Matei o C aqui. Não coloquei certo, sei lá. Ah, eu acho que eu coloquei. Aqui, ó. Eu tenho carne. Eu vou pôr aqui pra nós. É, eu coloquei o não aí. Ah, nem adianta. Nem adianta. Vamos dormir. Nem adianta comer. Agora o Kena vai acordar com fome. É. Agora, como que eu durmo aí? Não sei. É você um de cada vez? Você tá entrando na casa. Ah, não tá entrando. Ah, entrou. Aí é só Z, né? É. Aí eu tive um soninho. Ele acordou. Ele já comendo. Tem umas madeiras ali. Vamos ver se tem como aproveitar elas. Vamos fazer um banco. Vamos fazer um banco. Fazer um banquinho. Deixar aqui tudo beautiful. Dois troncos só. Derrubar isso aqui. Não cai, filha da mãe. Aí, caiu. Isso aí. O banquinho tá pronto. Isso aí, ó. Vou tirar até uma foto aqui, ó. Uma mesa em cima do fogo, é? É, né? Essa movida é louca. É gripe. É... Até ele. Engasgou. Gripe é benigripe. Aí, que bonito, ó. Tinha que ser uma churrasqueira, né? Não uma mesa no fogo, né? Ah, é que nós somos pobres. Por enquanto, tem que fazer assim. Depois a gente vai fazer o quê agora, depois? Colocar como? Nossa. O bug é esse? Falta uma. Cadê o I aqui? Baixadinho. Eu tô com sede, mano. Vamos pegar água. Seria bom se tivesse uma tartaruguinha aqui, né? A tartaruga é só parte da água, acho que tem. É. Vou derrubar essa árvore aqui. Ah, já derrubou aí? Não, né? Foi o quê? Ah, eu pensei que você tinha derrubado a árvore. Eu escutei um bagulho. Cai, filha da mãe. Só mais uma. Vai cair. Madeira, meu filho. Já era. É, só faltou tirar esse fogo daí. No banquinho não ficou muito da hora, não. Essa mesa aí, mas tá bom. Tá uma bosta. É. Tá mais ou menos, mais ou menos. Essa mesa já tinha que ter pegado fogo já. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente vai ter mais conteúdo de The Forest aí. Então já vai deixando aquele like, se inscreva aí no canal pra mais conteúdo. Dá uma passada aí no canal do Iluzion. Tá bom? O link tá na descrição aí. Tá bom? Fala pra esse piranta começar a gravar. Ser safado. Esse pipoqueiro. Se bater 30 inscritos. Se for 30 inscritos do... Não, não. É que já tem inscrito lá, entendeu? Mas se der 30 inscritos lá no canal, eu volto a fazer vídeo. Vou ler um trato, então. Quero só ver, hein? Quero só ver. Vamos ver, então. Então é isso aí, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui! Valeu! Tchau, tchau.